A maioria das pessoas nem percebe que está sendo mentorada por alguma orientação que está levando a vida da pessoa, muitas vezes, a ser um caos nos relacionamentos, na saúde, no amor, sobretudo na conexão maior, com propósito maior. O nosso trabalho como professor e mentor de pessoas livres é estender a mão a você, que está precisando de uma orientação segura, honesta, científica, de quem já passou pelo caminho, de quem já evoluiu, de quem saiu lá do sertão pernambucano, escreveu 10 livros e fez a diferença na vida de milhares de pessoas e no mundo, e tem um reconhecimento pelo seu trabalho. Eu estou liberando agora, na nova versão da mentoria quântica-terapeuta, quando eu estou abrindo apenas 5 vagas, em 10 encontros individuais para guiar você, estender a mão a você e te orientar naquilo que você precisa em qualquer área da sua vida. Eu estou liberando os meus treinamentos mais poderosos, que impactaram pessoas em praticamente todos os países. Em alguns deles eu estive presencialmente em 7 países. E além disso, você vai estar recebendo 3 atendimentos com a mesa radiônica, com a minha esposa Eveline Carvalho, para que você possa investigar todas as áreas da sua vida com muita profundidade. E 9 atendimentos na egrégora Quântica de Cura, para que você possa desobstruir toda a negatividade que se acumulou ao longo da sua vida, que você possa elevar o seu nível de consciência. Para isso, você precisa apenas clicar no link da aplicação, responda as perguntas e eu mesmo vou ligar para você, se você disser sim. Será um prazer guiar você com a sua transformação.